Música What's up guys? Já fiz um vídeo falando sobre coisas que me surpreenderam morando no Brasil E hoje eu quero gravar um vídeo e falar um pouco sobre o que não me surpreendeu morando no Brasil Coisas que eu já tinha ouvido, ou estereotipos que são verdadeiros, então vamos lá A primeira coisa, é mostrado nos filmes, nos séries, muitas pessoas falam isso sobre o Brasil Que as pessoas não usam muito roupa na praia Para as mulheres isso significa que os biquinis são pequenos E para os homens é as sungas que são pequenas também Antes de conhecer a Michelle eu já sabia Eu também viajei com ela para alguns praias na Ásia antes de vir para o Brasil E eu percebi bem rápido que ela usa um biquini bem pequeno Então isso confirmou o estereotipo que eu tinha sobre as mulheres brasileiras A maioria delas usam biquinis pequenos E mesmo assim no Brasil tem diferença entre biquinis A biquini que a Michelle usa é bem maior do que alguns que eu vi nas praias no Brasil Mas todos são menores do que as biquinis daqui dos Estados Unidos E sobre os homens, eu sabia que eles usam sungas Mas eu achei que foi a maioria dos homens Mas isso é meio verdade Foi mais metade que usam sungas e metade que usam mais shorts compridos Pelo menos onde eu fui no Rio e pelas praias do Paraná e Santa Catarina Talvez no Rio tinha mais do que no Sul Mas mesmo assim eram menos homens usando sungas do que eu achava O próximo é um assunto mais delicado Porque é sobre o político aí no Brasil Os americanos tem um estereotipo e preconceito sobre os países na América do Sul Por causa das notícias que passam aqui falando sobre a política aí De vez em quando eu tinha ouvido algumas notícias sobre o Brasil, a Argentina Os grandes países na América do Sul que tem dificuldade, que tem problemas com o político E não é que nos Estados Unidos não temos problemas com a política Nos Estados Unidos é mais escondida do que no Brasil As pessoas geralmente não sabem o que está acontecendo Porque os políticos escondem as coisas Mas no Brasil é mais na frente, na sua cara Então isso não me surpreendeu sobre o Brasil Eu sabia que tinha problemas E isso não é para falar algo mal sobre o Brasil Porque tem corrupção no mundo inteiro Cada país tem corrupção Mas isso é algo que eu pensei sobre o Brasil E no fim era verdade E é só isso A próxima coisa é sobre a natureza no Brasil Quando eu vi imagens do Brasil Quando eu vi vídeos sobre o Brasil Sempre passam vídeos mostrando ou floresta amazônica Ou as praias do Rio de Janeiro Ou do norte do país Ou uma ilha com água bem clara Então eu sabia que o Brasil era um país muito lindo Não me surpreendeu quando eu cheguei e me apaixonei pelo país Pela natureza Eu cheguei no Rio de Janeiro de avião E era muito legal ver toda a natureza Tudo verde que você passa quando você entra no Brasil Então isso não me surpreendeu A próxima coisa é mulheres Então mais um assunto delicado né É outra coisa que os americanos tem estereotipos Que as mulheres do Brasil são muito lindas Que elas usam roupas pequenas Então isso não é verdade Só na praia né Geralmente os americanos acham que os brasileiros são bem exóticos Um mistério Uma coisa assim Então não é uma novidade que eu acho as mulheres do Brasil bonitas As mais bonitas no mundo Eu não só estou falando isso porque minha aliança é brasileira Eu estou falando de verdade que eu acho que Eu já fui para bastantes lugares no mundo E eu estou falando que as mulheres do Brasil São as mais bonitas Então não sou mentindo só porque vocês são brasileiras tá E também quando eu conheci a Michelle Tipo só confirmou esse estereotipo para mim E a última coisa que não me surpreendeu É as favelas no Brasil A maioria das notícias que passam aqui nos Estados Unidos Estão falando sobre as favelas Ou por causa do copo do mundo Dois anos atrás Os jogos olímpicos que vão acontecer aqui em um ou dois meses Mas também nos filmes, nos séries É bem comum ouvir sobre as favelas E sobre o que acontece nas favelas Então quando eu cheguei no Brasil eu sabia que tinha favelas Acho que a única coisa que me surpreendeu é que Quando passam as notícias aqui Eles normalmente falam sobre Rio de Janeiro E as favelas no Rio Tem videogames que tem mapas com as favelas do Rio Infelizmente as favelas são grande parte do país Então eu falei num outro vídeo que eu assisti alguns filmes brasileiros Que mostram as favelas Infelizmente eles são os filmes brasileiros mais conhecidos aqui nos Estados Unidos Então por isso as pessoas daqui conhecem as favelas Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau tchau Você quer escrever essa frase para não esquecer depois? Olha aqui Eu vou esquecer com certeza, mas tudo bem